Preciso passar uma informação aqui em primeira mão pra vocês, que o participante Felipe, Felipe, que é PM, que tá lá já no Top 10 do programa, será retirado da Grande Conquista agora nesse momento por infringir regras militares. Ele será entregue para a Polícia Militar de São Paulo e depois para a Polícia Militar do Espírito Santo. Então, Felipe vai deixar agora a Grande Conquista. É isto, mais informações a gente vai... ó, esse é o Felipe, pra quem acompanhou aí na Grande Conquista, estava na vila, subiu, foi os protagonistas ali do começo do programa, tá ali na fase da mansão, teve a sua primeira zona de risco agora, né, tá ali num envolvimento quase casal, não casal com o Tati Pink e, se eu não me engano, já foi chamado até na dispensa agora e será retirado do programa.